Hey! Come down! 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 Nessa parte mesmo que eu me conheço bem Sou qualquer lugar que às vezes me esqueço Me finge que não finge Me ignorar, eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Por que? Por que? Ela derrama um banquete, um balacete Um anjo de vestido, um bar de vidro, um placente Ela tão, tão vistosa que talvez seja mentira Ela derrama um banquete, um bar de vidro, um bar de vidro, um bar de vidro, um bar de vidro, um balacete E aí galera do Zé Cifras Se você gostou desse vídeo não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com quem possa interessar Certo? Ajude o canal a crescer Para que a gente possa trazer mais vídeos como esse Falou!